Robinho do MV Cada hit do MV é um tapa na sua cara Vou passar e sarrar Vou passar e sarrar Vou passar e sarrar Nas putas da caranda Da caranda Da caranda Vou passar e sarrar Nas putas da caranda Da caranda Da caranda Mas vou passar e sarrar Nas putas da caranda Da caranda Da caranda Mas vou passar e sarrar Nas putas da caranda Ela que é putaria hoje Eu não deixo pra depois Vou passar e sarrar Nas piranha lá da 2 Vou passar e sarrar Nas putinha da rua 2 Vou passar e sarrar Nas putinha da rua 2 Vou passar e sarrar Nas putinha da rua 2 Vou passar e sarrar Nas putas da caranda Ela quer putaria hoje, eu não deixo pra depois Vou passar e sarrar, nas piranha lá da 2 Vou passar e sarrar, nas putinhas da rua 2 Roby CMV Cada hit do MV é um tapa na sua cara É o tapa na sua cara Verifique! Eu vou passar e sarrar, nas putinhas da rua 2 Obrigado.